Bora com as informações do esporte. Pra gente começar, olha que legal, a The Ocean Race anunciou uma nova corrida transatlântica para o verão de 2026. Esse é um esquenta pra volta ao mundo de 2027, a The Ocean Race Atlantic, que será de Nova York, nos Estados Unidos, até Barcelona, na Espanha. A tripulação será composta por quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. O percurso será de 3.200 milhas náuticas, de Nova York até o Estreito de Gibraltar, em um desafio pelo mar Mediterrâneo, seguido de um sprint de 500 milhas até Barcelona. Este novo evento será realizado um ano depois da The Ocean Race Europe, que partirá de Kiel, na Alemanha, em 2025, até Gênova, na Itália. Esquenta, quem tá com saudade da The Ocean Race, a regata, a Copa do Mundo dos Mares, né, que Itajaí é candidata para ser parada da América Latina. Enfim, a gente tem um esquenta ano que vem e depois do outro aí com esses desafios pelos mares que a gente dá destaque aqui no Balanço Geral. Bora falar do Marcílio Dias porque ontem teve coletiva de apresentação do treinador Márcio Coelho. Claro que ele falou sobre a desconfiança, gerou muita repercussão o nome dele na internet, né, nas redes sociais do Marcílio. E ele foi falado, foi cobrado sobre o currículo e tal, será que ele tá preparado? Olha só a resposta do novo técnico do marinheiro. Eu sei do meu trabalho, sei da minha competência, sei que tenho capacidade para estar atuando aqui e espero, né, espero não, creio, né, creio que a gente vai construir juntos aqui uma equipe muito competitiva, uma equipe muito organizada que vai brigar pelo título, vai brigar pelo título e que vai tentar ser protagonista nos jogos. E aí, pouco a pouco, a gente vai conquistando a confiança da imprensa, da torcida e aí sim vai poder ser feito um julgamento do meu trabalho aqui no Marcílio Dias. Pois é, importante agora dar tempo ao tempo, né, o contrato do Márcio Coelho é para a Copa Santa Catarina. Essa é uma grande oportunidade para o Márcio Coelho fazer um trabalho num clube organizado que vai brigar pelo título, né, e mostrar serviço. Se ele for bem, se o trabalho for bom, vai continuar para a temporada de 2025. O Márcio tem boa passagem na base do Figueirense, sabe lançar garotos e por isso foi perguntado sobre a base do Marcílio, que esse ano está fazendo uma grande campanha no Sub-20. Veja a resposta sobre a base do Marcílio. Eu gosto de trabalhar com atletas jovens e a gente sabe que o futuro de clubes de médio e clubes, especialmente Santa Catarina, né, que a gente acaba concorrendo com mercados com potencial financeiro muito grande, é a necessidade do fortalecimento da base. E esse foi um dos motivos que me trouxe muita alegria estar aqui, a gente saber que o Marcílio está construindo uma base sólida vai me ajudar muito nesse trabalho, dando suporte, facilitando. E por que não? Por que não promover esses meninos que provavelmente já têm uma identidade, já vão ser competitivos? A gente tem conversado bastante, uma das características muito fortes dessa equipe Sub-20 é que é uma equipe muito competitiva e que se enquadra muito bem no meu modelo de jogo, aquilo que eu entendo e que deve ser e que também já é o DNA do Marcílio que dizem, então, eu vou estar essas três semanas aí, duas semanas bem próximas, vendo as semifinais, se tudo correr bem, as finais também, para a gente tentar o mais breve possível incorporar e fazer com que esses meninos tenham oportunidade também no profissional. Pois é, a base do Marcílio está indo muito bem, o Márcio Coelho fez um bom trabalho ano passado no Guarani de Palhoça, com garotos do Guarani jogando no profissional, era Série B do Catarinense, claro, mas é promovendo os jogadores da base, no Figueirense também. Então, vamos dar tempo ao tempo, esperar o Márcio mostrar serviço. O Marcílio tem bons garotos aí que ele pode utilizar no time profissional. Também foi falado sobre Rogério e Schwenk. Por que não dar oportunidade para o Rogério e para o Schwenk, já que eles já estão no clube e talvez a torcida teria melhor boa vontade com os dois? O Fernando Gil tomou a palavra e falou sobre deixar onde eles estão fazendo um bom trabalho e não queimar agora. Olha só. O Schwenk é uma peça hoje fundamental na categoria de base. Ele vem fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado com o Sub-17. A gente progrediu ele de categoria, que a gente vê muito conhecimento nele. O Schwenk está terminando todas as licenças da CBF. vem fazendo um grande trabalho e a gente não quer perder esse grande trabalho que a gente vem fazendo, não interromper esse trabalho que a gente vem fazendo na base com o Schwenk. O Rogério, da mesma forma, o Rogério já tem um tempo aqui dentro do clube, também vem terminando as suas licenças da CBF. O Rogério é uma peça fundamental aqui dentro do clube, assim como os demais da comissão técnica. E a gente espera que, tanto com o Rogério de auxiliar e o Schwenk no Sub-20, a gente continue construindo um grande trabalho e eles dando a sua contribuição para o clube. Importante o Schwenk ser o treinador da Copa Sul e, no ano que vem, seguindo o Marcílio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Terminar o trabalho, o ciclo aí no Sub-20. Já o Rogério é um ótimo auxiliar técnico da confiança do clube e também tem a opção de continuar nessa função e o Marcílio trazer outro técnico. A coletiva foi um pouquinho pesada, não vou mentir para você, mas foi importante para reforçar que a diretoria tem convicção na escolha pelo Márcio Coelho. Para descontrair, eu fiquei curioso e quis saber por que o apelido do técnico do Marcílio, Márcio Coelho, é Gugu. Por que é Gugu? Gugu, fala aí. Cara, essa é uma pergunta, não tem. É Márcio, tem uma história legal, meu sogro, quando ele viu uma situação, quem é esse Márcio Coelho aqui que está no convite? Daí a minha esposa falou, esse é o teu gênio. Esse é o teu gênio, Gugu. Logo no comecinho, mas muita gente me pergunta e não tem. Eu não tenho. Tá, e portanto, foi a história do casamento então do Márcio Coelho que agora você sabe que também é Gugu o apelido dele. Pré-temporada da Copa Santa Catarina começa no dia 7 de agosto. Marcílio então inicia os trabalhos, lembrando que o campeão vai para a Copa do Brasil e a gente quer muito voltar a ver o Marcílio jogando a Copa do Brasil. Mudando de assunto, Itajai está liderando os joguinhos abertos de Santa Catarina e são 78 pontos conquistados até agora. Em segundo vem Florianópolis com 22 e Jaraguá do Sul em terceiro com 21 pontos. Ontem a gente falou do taekwondo, campeão masculino e feminino. Hoje a gente dá destaque para a natação que também conquistou bons pontos para Itajai. Itajai conquistou medalha de ouro com a Mariana Fachin nas provas de 400 e 800 metros livre, Isabelle Sartori nos 50 metros borboleta e ouro no revezamento 4 por 100 metros livre com Gabriela Andrade, Isabelle Lopes, Morgana Oliveira e Marina Monegati. No masculino, o nadador Caio Fachin conquistou ouro nas provas de 200 e 400 metros e 1.500 metros livres. Ele também foi campeão no revezamento 4 por 100 metros com Francisco Galvão, Arthur Goederte e Matheus Tavares. Os joguinhos abertos seguem até domingo e Itajai participa com 230 atletas. E lembra das lutadoras de Balneário Cambori, o AB1 e a B2? A gente trouxe na semana passada a história delas. Elas precisam levantar 30 mil reais para poder competir em Brunei na Ásia, o Mundial Júnior de boxe chinês. Elas ainda não conseguiram dinheiro e agora o tempo é inimigo. O Lucas e as meninas mandaram mais um vídeo para a gente. Olha só. Fala galera, eu sou o Lucas Sorim, professor da B1 e da B2, convocados para o Mundial Júnior em Brunei. Temos 5 dias para conseguir confirmar para a gente ir para Brunei. E não temos nem o valor da passagem ainda. Então a gente conta com a ajuda de vocês, muita correria foi feita até o momento e a gente segue na luta aí, na contagem regressiva para levar nossas goleiras para o Mundial. Vamos juntos. Pois é, quem quiser saber mais, arroba b1.sandar ou arroba b2.sandar, 11 mil reais cada passagem. São duas passagens para as duas meninas poderem viajar. Então pouco tempo para levantar esse dinheiro para elas poderem competir lá na Ásia. Tenistas da DK Tênis Itajaí, Rafael Matos e o Orlando Luz foram campeões da ATP de Bostad na Suécia. O título foi conquistado no domingo e a premiação foi de 579 mil euros. mais de 3 milhões de reais. A dupla derrotou na final os franceses Gregory Jacques e Manuel Guirard por 7,5 e 6,4. Matos agora disputa o ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, ao lado de Marcelo Melo, a partir do dia 29, o tênis de Itajaí brilhando então lá na Suécia. E quem brilhou também foi o handebol de Itajaí, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Júnior. No sábado em Sorocaba, interior de São Paulo, vitória apertadinha para cima de Taubaté por 25 a 24, decidido na prorrogação. O título ficou com o Nacional de São José, aqui de Santa Catarina, que tinha eliminado Itajaí na semifinal por 27 a 25. O foco agora é nos joguinhos abertos e no sábado tem o brasileiro juvenil handebol de Itajaí, sempre muito competitivo, conquistando mais uma vez aí o terceiro lugar, medalha de bronze. E pra gente fechar, Escolinha de Navegantes, a Escolinha do Furacão de Navega, esteve em Buenos Aires na semana passada. Os garotos do Sub-13 venceram o torneio STC na capital argentina, um dos maiores eventos infantis do futebol de base da América Latina. Participaram países da Argentina, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Chile, Bolívia e Brasil. O Sub-13 venceu o São Lourenço na final por 2 a 0. Já o Sub-11 foi vice-campeão. O garoto Arthur de Itajaí também esteve na Argentina. A gente dá destaque pra ele, tá na tela. Ele joga no Sub-11 e ajudou na campanha do vice-campeonato. O Arthur, inclusive, falou em castelhano, deu entrevista em castelhano. A gente tem o videozinho, ele dando entrevista lá em Buenos Aires. É o Brasil na Argentina e campeão na Argentina, Kalebe. Volto contigo, Arthur. Para o nosso estado de espectador, a família está sempre assistindo a gente.